Fala galera, Fred e Vassinária, bora gravar o footdraft da Copa América, mano Mitamos no footdraft da Eurocopa, bora ver se no draft da Copa América a gente vai mitar Só pegando jogador sul-americano, mano Conta o seu like, o seu apoio, o chat vai tá aqui pra ajudar, mano Bora ver o que que vai rolar Joguleixo, trapezixo, regizeixo, não sei, mano É isso aí, lute possuições, bora, começar Bora de 4-1-2-1-2-1-2, bora mitar, bora ver o que que é nosso capitão, né Olha só a galera na tela, e meu Deus, meu Deus O draft da Copa América Veio ele, vencedor da Copa América com o Brasil Se tem um grande começo, um draft é isso aqui, mano Veio o R9, primeiro meio campista aqui, olha só Sul-americano, veio, mano Estou de pau Pegando aqui de pau, mano, beleza Único sul-americano que apareceu, bora ver o meio atacante Manda o Coutinho flashback, eu fico feliz Olha só, galera, boa Veio o Tote do De Bruyne Mas veio o May do Anthony, mano Ah, beleza, Fredão, o Olímpico não é Copa América Então tem outra opção aqui, mano Papo Gomes, tá aí, mano Dois argentinos, um brasileiro E esse brasileiro vale por 50 mil argentinos Bora ver se vai vir um lateral direito daquele esquema Boa, mano Algum sul-americano Se não vir um sul-americano, fica ao meu critério, galera Ah, velho É uma cartinha má, mano Então eu tenho que pegar ele Jogador do Cerro Portenho Bora ver o outro meio campista desse time aqui, mano Sul-americano, sul-americano Não Tanto faz aqui, mano Vou pegar com o quê? Que é uma air over Beleza, continuando, galera Bora ver aqui, mano O atacante pelo lado esquerdo Mano, é um cara top Olha só Ninguém da América do Sul Fica ao meu critério Como eu peguei aqui, mano O Saúl Eu vou pegar em Ake Williams Futebolten, mano Porque parece que ele é bugadeixo Um tiquinho Um reserva do reserva, galera Manda pra nós Alguém bom Alguém top Alguém Da América do Sul Não mandou Pegando aqui Fruno Bernandes, galera É a melhor opção que tem Nenhum da América do Sul Continuando Mas o jogador no banco de reserva A gente volta depois pro time titular Boa, mano Veio da América do Sul E veio O Arce Do Equador, mano O chat pode tá me enganando Mas falou que o Billy Arce Não foi convocado, mano Então eu vou pegar O Myrover Mason Mount É o único jeito que a gente pega Pra tentar burlar Esse bagulho Mas pega ele Beleza, valeu Beleza, galera Lateral esquerdo Alguém das... Mano Que merda é essa? Começou a mandar lixo Meu Deus, mano Que isso, gente? Vamos no reserva do reserva, mano Cadê os Sul-americanos bugadores? Eita, ferro Veio o Tots do Quadrado, mano Entra ali por enquanto No lugar do Espínola Boa, mano Tá, tá Tá ficando massa Esse draft da América do Sul Bora ver, mano Quem que é o nosso primeiro zagueiro aqui América do Sul Boa! Veio o Lopes do Boca Juniors Não sei se esse maluco foi convocado Mas veio o Marquinhos também E Godinho Cara, me desculpa Eu não vou pegar o Marquinhos Eu vou pegar esse Lissandro Lopes Que ele dá entrosamento Com esse Espínola Os dois que podem ser A minha zaga Pega ele Vambora, galera Mais uma vez Manda pra nós Aí, agora vem o Marquinhos E é ele que eu vou pegar O único Sul-americano Pega Marquinhos Pegando o Neto aqui, galera Bora ver agora O banco de reserva, né Quem que vai vir Sul-americano Vem o Sul-americano E o único é o Marquezinho O maior over no gol É o Neto 82 Pega o Marquezinho Pegando aqui Mais um jogador Boa! 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 Richardson e Simon Claro que pega ele O capixaba Mais lindo desse mundo E ele vai entrar ali No ataque Quando a partida começar Porque se eu colocar ele agora O entrosamento cai O nosso lindão tá aqui Vou realizar o sonho dele De jogar o lado do Reino Mas calma Calma Tem muita água aqui pra rolar Ah, vá se ferrar Fica a meu critério, galera Então por isso Eu vou pegar O Carrasco, mano Mas eu sou cego, né, mano? Em vez de pegar Carrasco Tem o que ser aqui Tots, mano Pode negar um Tots desse, não, ó Pegamos ele Beleza O entrosamento não muda nada Mas tem uma cartinha melhor na volância É isso que a gente queria Manda mais Sul-Americano Nesse draft da Copa América Não mandou Fica ao meu critério Eu vou pegar esse berguiz, mano Jesus Ele deve ser bom Torceiro pra melhorar A lateral esquerda Sul-Americano, Sul-Americano Filha da mãe O único Sul-Americano que veio aqui Foi o Godin, mano E Godin Da entrosamento ali Do lado direito Provavelmente quando a partida começar Eu coloco esse Lissandro Lopes, galera Mas pelo entrosamento O Godin entrou ali, mano Na boa Vou pegar esse Brent aqui Que é o maior over De longe Pega o Brent Que ele arrumou o cabelo Continuando O penúltimo jogador Draft da Copa América Mais Sul-Americano 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 Mandou o mito Lucas Piazon Meu amigo Meu sonho era tirar Lucas Piazon No footdraft E realizei meu sonho Hoje, galera Que felicidade, mano A grande promessa Do futebol brasileiro Que nunca aconteceu Mas tá aqui Lucas Piazon, mano Você tá no meu draft Vem com o papai Pardeira colombiano Mano Tinha um pardo Também Não viu pardo Eu sou cego E último jogador Agora nesse footdraft Sul-Americano Galera Sério Vamos pegar Meu gareiro do Paraguai E com isso Bora ver Como é que ficou Nosso time Se vai mudar Se vai mudar Alguma coisa 3, 2, 1 Draft De la Copa América No lugar do Boril Pretendo colocar O lateral Direito Espíron lá E depois Talvez o inverta Com o quadrado E na zaga Sai o Godin Que tem uma velocidade Lenta Ou pode até ficar aqui, né E coloca o Luizando Lopes E Charleston Mano Só quando o Inakwilis Descansar, mano Ou coloca ele aqui Na meiuco Inakwilis Vem pra meiuco E Charleston lá no ataque Resumo do draft Os melhores jogadores Ronaldo Que esse é quadrado Entrosamento Marromeno Mas não tem problema Bora aí, mano Pra primeira partida Do draft das Américas Time do cara, mano Meu amigo Ele tem o Kaká Eu queria ter tirado o Kaká, mano Tirou o Kaká, mano O moment Tirou o Heitor Tirou o Robozão Mano Tenho grande chance De pipocar aqui Na primeira partida Desse draft da Copa América E Spínola Tá aqui na esquerda, galera É injusto tirar o Godin, mano Ele é zagueiro Titular da Seleção Uruguaia Inakwilis Vai fazer meio campo E Charleston Vai jogar com a R9 Lá na frente Vou ter uma substituição Pra fazer durante Aqui o Futidrete Vambora O cara não tá jogando Galera, o cara não tá jogando Bora fazer o gol aqui Então, galera Bora O cara tá fazendo Quer jogar Mas aí, gol Boa Obrigado As travadona Meu Deus Impedido Não, foi meu jogador Que tocou pra ele Vem Kaká Ferrou Meu Deus Ai, mano Boa Perdeu um gol feio Joga aqui no meio Pra R9 Carrega nós Pai Carrega R9 Richardson jogou pra R9 Devolve mais uma Boa Mais uma pra Richardson Sem goleiro Ah, Richardson Vai se ferrar Domina Domina Tranquilidade Domina Ah, vai se ferrar Richardson Vai de pau Toca mais uma Toca mais uma Papo Gomes R9 Toca mais uma De novo Quadrado Meu Deus Pedala Vambora Meu Deus Que pelada é essa Esse é o FIFA Esse é o FIFA Esse é o FIFA 21 Vou se ferrar Meu Deus Esse é o FIFA 21 Girando a bola Meu time Tá muito bem Olha só R9 De novo Meu Deus Essa cartinha é muito bugada Meu Deus R9 É sacanagem Se a gente tivesse essa cartinha No ultimate Eu seria já jogador profissional de FIFA Na boa Salvamos Conseguiu ainda Ficou com essa bola Vai invadir de pau Vai invadir de pau Segundo pau De pau Segundo pau De pau Sobrou R9 Pênalti O pênalti mais mandrake da história Tá de boa Cavadinha no ângulo É gol Boa Foi gol mesmo Olha só Usa o corpo Ah, vai se ferrar esse goleiro Por que não pegou essa bola Não vem o cara querendo mais, mano Você é louco Ih, ferro Manda Mais uma Isso Bora Bora Joga lá, mano Parricha Edê Papo Gomes Vai se ferrar, mano Olha só, mano O cara tá livre Que isso, gente Entregaram a paçoca mesmo, galera Boa, Neto Pula no slime, Neto Pula no slime Por favor Eu te amo Joga no primeiro pau logo Pra acabar logo, mano O Jesus não vai apitar não, hein, mano Calma Calma, boa De 3x0 Pra 3x2 Quase que a gente entrega a paçoca, mano Mas o homem nos salvou Nesse draft da Copa América Na primeira partida Bora vencer na segunda partida Richarlison Começa a fazer gol também, né, mano Pô Vamos Para a segunda partida Também tem o Ronaldo Fenômeno Pelé Quadrado Paquetá Otávio Ederson Thiago Silva Ei, mano Esse era o time que eu queria E aí, galera, mano Acho que vai dar ruim, hein, mano Ronaldo Tentou adiantar Ah, passou Mentira Agora sim Agora não passou Vamos lá Vamos embora Vamos embora Vamos dar resposta, galera Vai, hein, Aquiles Manda Mandou pra ele Não tá impedido, galera Agora é a vez de procurar o meu Ronaldo Vambora, mano Pro meu Ronaldo Vá se ferrar, mano O Thiago Silva ganhou E aí Olha o Ronaldo 96 livre Isso, vambora 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 Ronaldinho Na trave Vá se ferrar Toca mais uma De novo Gomes Vá se ferrar Inhaquilis Tocou de primeira Ronaldo De novo De novo Olha o homem Vá se ferrar Vamos, Fenômeno Toca de cabeça, Fenômeno Isso Protege Inhaquilis Devolve pra Fenômeno Vamos, Fenômeno Vamos, Fenômeno Vamos Ha, 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 ha Vambora Fofô, Fenômeno Lindo Toque, mano Guardamos 1x0 aqui Vambora Vem pelo meio O campo Otávio Tocou mais uma Vamos se defender, galera Respira Respira Chuto em cima da minha zaga Bora Sinto que o cara tá em choque Manda Manda pra Ronaldo, Fenômeno Linda a bola Não tá impedido, mano Essa bola foi estilo chave Faz o gol Burro Eu fui burro O cara ficou em choque O cara ficou em choque Deu pause Bora Que esse é Lembrando que esse é brasileiro Meu Deus Que drible Ah, vai se ferrar Faz gol, mano Ei Marcar Pedido Impedido O homem tá impedido, mano A bandeira não levantou Boa, Neto Caramba Manda O meu capixaba favorito Guarda, Richardson Ah, vai se Foto de gols Tô perdendo, mano Vai tomando Pelo amor de Deus Aí, pressão Roubamos essa bola De novo Devolve Pênalti Pênalti mais Mandrake, mano Eu aceito Parece um pênalti do Internacional Contra o Bahia, mano Boa Perdemos o pênalti Vai tocar mais uma Vai tocar mais uma Vai tocar mais uma Vambora, vambora Não pega essa bola não, né, mano Mas se for Começa a me irritar esse jogo Mano Esse jogo começa a me irritar, mano Vai se for Caril, mano Massando o cara Do nada Caralho Bora 2x1 Vamos vacilando aqui, mano Desculpa por xingar 1x2, 1x2 Vai, Richardson Vim da bola Vamos, Rick Vamos, Rick Boa Vambora 3x1 2 golzinhos nos acréscimos Eu sou pra fazer no tempo normal Mas aí Nos acréscimos você tá ligado Aí, hein Abençoa, né, mano Esses golzinhos ridículos Só vamos Vambora Não, chega Chega, Rick Isso Mais uma Tabelinha Vambora Ronaldo Fenômeno Driblou Você tá de sacanagem comigo, mano Você tá de sacanagem comigo Vá se ferrar, mano Tá pedido não, hein, mano Tá pedido não, professor Meu Deus, mano Eu sou o rei e perder gol feito Meu Jesus amado Quanto gol feito eu já perdi, mano Pelo amor de Deus, mano Eu sou muito ruim, mano Eu sou muito ruim, mano Ah, vai se ferrar Ah, mano Vai se ferrar Vai se ferrar, mano Cada um no seu Cada um no seu Vai marcando Vai marcando Vai jogar Vai jogar na lateral Boa, Espínola Vamos, vamos, vamos Manda Linda a bola Agora sim Agora faz o gol Agora faz o gol Bora Eu me ato saboto, mano Vai se ferrar esse FIFA Esse FIFA quer me complicar A trick do nosso capixaba favorito Boa, abraça ele, R9 Boa, Pelé Tô com errado, Pelé Obrigado, Pelé Mais uma De novo De novo Vai Que se é Que se é melhor que Pelé Que se é melhor que Pelé Que se é melhor que Pelé Tocou errado Boa Vamos Vamos, R9 Faz o gol Obrigado pelo presente Boa, meus quebradeira Ih, que bandeirão lindo Continua pressionando Continua pressionando Esse é o nosso estilo A gente não vai mudar Boa Quadrado Joga uma bola redonda De novo De primeira Devolve Meu amigo Meu amigo Meu amigo Só vamos Vambora Ronaldo Fenômeno De novo Mais uma Boa Ele é muito forte Ele é muito forte Pega a bola aí Ronaldo Fenômeno Meu lindo Maravilhoso Três gols Junto com o Richardson Richardson também fez três Meu Deus Três de cada E um de Papu Gomes Vamos Para a semifinale Copa América Draft Olha o time do cara Mano Tem Kaká Tem Gabriel Jesus Tem Romarinho Mano Cartinha boa Romarinho Não Não Por favor Buscar essa finalíssima Mano Sétima finalíssima A seguir A seguir A seguir aqui Do foot Vai marcando Vai marcando Gabriel Jesus Procura no Alba Lá vem Alba De novo Tocou prestadamente Mais uma Que se é Tocando de primeira Galera Vambora Vambora Joga mais uma Linda Minha Coelhas Devolveu Manda pra Papu Linda jogada Galera Vem chegando Vem chegando Vem Papu Vem Papu Boa Vambora 1x0 Aqui com 7 minutos Uma ótima jogada Uma ótima triangulação Tic-tac 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 Mupro Chupalona Minha Coelhas Richarlison Papu Gomes Ronaldo Fenômeno Ronaldo Fenômeno Escapou Galera Vambora Só vamos Mano Toca a flautinha Toca a flautinha 2x0 Daquele jeito Olha só Cuidado Ferrou 2x1 Mano Ele diminuiu Ferrou Gol de quem Logo ele De Romarinho Sabia Que a gente ia tomar Gol dele Tocou Papu Papu Ronaldo Fenômeno Ronaldo Fenômeno Ai meu Deus Valeu Vambora galera Segundo tempo Tem que melhorar Fazer as nossas chances Que dá pra chegar na final Ah mano Não acredito Que o cara Não tirou essa bola Não acredito Que o cara Mano Gol de inútil Vambora Vamos Papu Vamos Papu Vamos Papu Faz o gol Richarlison Boa Vambora Richarlison Faz o gol agora Fenômeno Vai Mentir Boa Sai Zica Sai 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 Caramba Malu Você é louco Meu truta Agora manda Agora é pra ele Agora é pra ele Vambora Segundo pau galera Segundo pau Vamos Ronaldo Fenômeno Que cruzamento Vamos colocar na final De pau Vá se ferrar Burro Dá o carrinho Na bola Na bola Na bola Na bola Na bola Segue jogo Segue jogo Segue jogo Vamos Richarlison Isso Passou Meu capixaba favorito Jingou Richarlison Descantei Gabriel Jesus Pogba Faz o gol Isso faz o gol Boa É isso aí Tomar no Essa zaga do caralho Também Vai se ful Filha da p*** Ah mano Só passe top Maravilhoso Cadê o cara Pra marcar aqui A gente tá Tudo livre Pelo amor de Deus Vai esse jogo Vai Vai Isso Corre mais Corre mais Na bola Ah foi pênalti Na trave Vambora Vambora Charmo Contra-ataque Charlison Vai se ful De novo Quanto fênalti Caralho Ele quer ful Meu jogo Ele quer ful Esse é Resolveu Parar de jogar Olha esse jogo Vai que é mais Essa partida É típica Partida que já Laga o controle Espera o apito final Faz um Isso Boa Essa partida Tava feita Pra esse cara Ganhar 10 chutes Do cara 7 entrar Tá tomando E dois pênaltis E dois pênaltis Ainda Top Dois pênaltis Maravilhoso Ganhou 7 e 2 Tomou 7 e 3 Na terceira partida Maravilhoso demais Esse ful Jogo fila do mar Fila do cara Fila da Fila da Fila da Do nada Fila da PINCA Aí me manda um brasileiro Isso Me manda um Lodge Vai Manda um Marcelo Beleza Pra DME Tá bom Ai Nem essa porcaria É 83 ainda Tá jogando nada Era pra ter um over mais alto Essa mula 5K É Acabou Bora abrir esse último pack aqui Esse é o final desse draft temático da Copa América A gente ganha de Pelé Ronaldo Fenômeno E o K4 Depois é enrabado por KK Mano Vai se ferrar maluco Vai se ferrar Ixi Para de mandar brasileiro também Não quero mais essa bosta também não Maluco do céu Que isso Top E esse foi o meu foot draft temático da Copa América Começamos montando o time de jogadores da Copa América Ganhamos a primeira A segunda E fomos goleado na terceira Com a minha zaga falhando Dois pênaltis Mandrake E errando o gol ridículo É isso aí Lute pelos seus sonhos Abração Tamo junto E tchau Falou